Vem pra Gaiola O melhor baile da cidade Vem pra Gaiola, vem que a noite é nossa Hoje eu só quero curtir Reparei os como, está tudo arregado Hoje eu boto pra fluir Vem pra Gaiola É o melhor do Rio Vem pra Gaiola O melhor baile da cidade Vem pra Gaiola Vem que a noite é nossa Hoje eu só quero curtir Deparei os como, está tudo arregado Hoje eu boto pra fluir Vem pra Gaiola É o melhor do Rio Vem pra Gaiola Vem pra Gaiola Vem pra Gaiola Vem que a noite é nossa Hoje eu só quero curtir Separei que a noite é nossa Separei os como, está tudo arregado Hoje eu só quero curtir Hoje eu só quero curtir Vem pra Gaiola 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 Vem pra Gaiola